E aí, galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Games falando e hoje trazendo pra vocês Naruto Online sorteio de conta leva 81-55k, galera. Vamos lá. 55k? É, 55k. Tá aí a conta. Tá, salve... Como é? Natal, Uchiha, porque a letra no computador tá pequena, como vocês sabem. Salve, TJ. Salve pro servidor, 321. Bom, galera, aqui tá a conta de leva 81-55k, beleza. Aqui eu botei errado. Eu botei 53k, porque eu confundi... Eu não vi o 5 aqui, mas é 55k, tá, galera? Então já vai deixar um like aí pra ajudar. Compartilha pros amigos. Se inscreva, porque quem não for inscrito é vídeo todo dia, galera. Quase 5k, vamos lá. Divulga o canal aí. E salve pro Gabigol. Enfim, vamos lá. Tem um aqui também. Deixa eu clicar porque a letra tá pequena. Sushi... Alguma coisa. Eita, calma aí. É isso mesmo que eu vi? Pera aí, eu acho que é um segurador de level. É um segurador de level, ó. Deve ser 57-51k no segurador. Mas enfim. Vamos ver agora os ninjas da conta, que vocês gostam de ver os ninjas. Tá aí o Lâmina, tem o Gai, tem o Swigets, tem ela, bababá. Tem o Danzo, limitado, bom. O Ambu, todo mundo tem. O Rocha é bom. É... Hashirama. Poucas contas tem o Hashirama. Eu tenho o Hashirama, mas essa aqui também tem. Hashirama aqui, ó. Naruto, mano. Pô, será que essa conta é cash, cara? Nem sei. Foi o parceiro aí que já ganhou conta no canal, que me deu pra eu sortear pra vocês. Ó, mas quem, ó. Tem ele também. Cara, eu nunca joguei com ele, mano. Deve ser bacana, mas eu sei que é um personagem bom, não. É... Ó, outra, Mabui, ó. Darui. Ó, quem é esse aqui mesmo? Esqueci, Chojuro. Tem uns limitados bons na conta. A conta é boa. Só o level que pra força não tá, né? Porque como a gente segura, a gente tem outra visão. Ó, a Sakura. Essa filha da puta aí que fica com câncer. Desgraçada ela, mano. A conta é boa. Tem uns ninjas bons, ó. Eu não sabia que tinha isso tudo de limitado, não. Bi, ó. Bi, ó. Tem uns personagens bons, mano. É uma conta boa. É uma conta boa. Tem vários limitados. Mas quem pediu o salve aqui... Escrevi... Deixa eu botar o nome do canal aqui pra galera. A Bingo falou aqui... E tá aí, galera. Vamos ver os refinos? Eita, um negócio diferente ali. Mas enfim, vamos lá. Cadê o refino? 5. Eu acho que quem tá em primeiro ataque não é o Lâmina, não. Eu não sei. 8. 8. Refino ali 8 e tá bonzinho. Ó. 8. 8. 5. 5. 7. Não tá tão ruim, não. Tá bom. Tá bom. É lógico que pra quem segura não tá, porque segura é outra coisa. Mas a conta é boa sim, galera. Então vamos fazer como vocês vão participar. Vocês vão vir aqui na página. Vai tá na descrição do vídeo, tá? Vocês vão vir aqui na página. Vamos comentar, ó. Já tem vagabundo comentando aí, os inscritos aí. Vai botar de um número de 1 a 1.000, tá? Isso é como vocês vão participar. Eu vou trazer o resultado no vídeo daqui. Essa semana ainda trago, tá? Eu vou trazer o resultado aqui. Eu vou postar no YouTube. Eu vou postar aqui também. Então vocês vão botar um número de 1 a 1.000. Não vale botar número repetitivo, senão vocês vão ser desclassificados aqui, cara. Olha só. Eu não entendo vocês aqui. O cara botou 2.8.3 aqui. Por que esse aqui botou 2.8.3, mano? Não dá pra entender a falta de tensão de vocês. Olha o que acontece. Você não vai ganhar, porque tá jogando o número do amigo aqui. E não pode jogar repetido. A prioridade é quem tá na frente, ó. É o que eu sempre falo. Ai, vocês são foda. Mas enfim. Vocês vão botar o número de 1 a 1.000 aqui. E eu vou sortear e vou trazer o vídeo do resultado no canal, tá, galera? Então deixa o like aí. Compartilha. Se inscreva quando for inscrito. Ih, caralho. Se inscreva quando for inscrito. E vamos mandar um salve aqui. Salve pro RYVídeo. Salve, salve... Salve o quê? Senju Hashirama. Salve Bruno Matheus. Salve Nick Gamer. Salve Senhor da Picanha. Mais quem? Salve Brody. É, vamos lá. Salve Everton. Ale. Acho que é Everton, né? Salve Iron Heed. Mais quem? Salve Stargame. Salve TRT King por 1261,359. Salve T Xavier. Salve Lua Game. Salve Clayton Game. Salve Rafael Friis. Salve Guilherme Batista. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta o que acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!